Fala galera, aqui quem fala é o Nicolás, eu tô fazendo mais um vídeo pra vocês Pra vocês não terem que eu tô pegando vídeo do YouTube, ó Já apertei o botão de sair Pra vocês verem Eu quero mostrar um negócio muito bom pra vocês Que vocês vão ficar sem acreditar Sem acreditar Na minha tá, no meu joguinho, né Quando eu fui girar Cês vão ver quando eu entrar aqui no servidor Cês vão ver Quando eu fui girar, adivinha a fruta que eu peguei Aí, cês vão ver a fruta que eu peguei A fruta que eu peguei no giro, véi Gente, cês tem noção do que é pegar uma dog no giro? Cês tem noção do que é pegar uma dog? Gente, isso é muito raro Isso é muito raro, ainda mais no C1 Galera, espero que cês gostem Deixa o like, se inscreve no canal Se também quiserem pegar uma dog Valeu, fui e fui!